Gente, olha quem tá aqui em cima. Eu vou levar aqui um pouquinho pra minha mãe, quase não sobrou, gente. Eu esqueci de bater fotinho, meu Deus, olha. A fome era tão grande que eu esqueci. Eu vou trazer aqui, só trouxe um pouquinho pra minha mãe porque... Vamos lá, pra minha mãe provar. Mãe. Aquele nhoque de maisena? 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 Existe nhoque de maisena? Eu não passei pra você, Alexandre. De maisena? Que a Ana Maria Braga fez? Eu não, não vi isso não. É de farinha de trigo, aquele que você fazia pra mim, lembra? Tá bom. Ficou gostoso. O Marcos comeu meio cabreiro, que nunca tinha comido nhoque de farinha de trigo, né? Mas gostou. Gostou tanto que quase não sobrou uma travessa enorme. E aí? Uma delícia. Não é tudo que ela traz pra eu provar, não, viu, gente? Porque não é tudo que eu faço muito. Não é tudo que ela traz pra eu provar, não. Ué, às vezes eu faço pouquinha coisa lá em casa, com pouquinha coisa que tem, gente. Não dá pra trazer pra, entendeu? Compartilhar. Mas, quando eu faço, eu trago. Eu sou uma delícia. Ele é durinho, não é molengo, igual de batata, né? De batata, qualquer coisinha desfaz. Ai, eu prefiro mil vezes. Mil vezes esse aí. Olha, gente, quem tá aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou tomar um banho. O Marcos disse que vai arrumar a cozinha lá pra mim. Eu vou tomar um banho e vou trazer o Ian pro quarto pra ele dar aquela dormida. Ele acorda bem mais dispostinho. Toda tarde eu faço isso. Molhei as plantas aqui de trás, as plantas da minha mãe. Botei lixo pra fora, que hoje é de lixeiro aqui, né? E agora eu vou subir. O sol já se pôs, já tá escurecendo, como vocês podem ver. Eu vou subir pra... Fazer... Cumprir a minha rotina, né? Minha gerações e tudo mais. Vamos lá. Minha... Amém. Gente, eu fico aqui um tempão só olhando esse céu vermelho. É porque aqui no vídeo não está mostrando exatamente a cor que está. Mas está a coisa mais linda. Está a coisa mais linda. Olha. Oi, gente. Já estamos aqui no outro dia. Já são uma hora da tarde, uma e um. E, gente, eu decidi que eu vou passar três dias comendo só matinho. Então, aqui, eu botei um prato de agrião, rúcula e chicória. Está temperadinho, com vinagrinho, com azeite, sal. E eu estou me esforçando, gente. Gente, é muito ruim. Eu estou me esforçando. Olha, eu chego a estar arrepiada. Eu estou me esforçando para aprender a gostar de salada. Né, filho? É ruim? Nossa, a rúcula é a pior. Isso aqui não é para emagrecer, não, minha gente. Isso daqui é porque eu quero me desintoxicar, sabe? Muita besteira que eu como. Minha pele está cheia de bolinha na testa, então eu quero ver se essas bolinhas são. Se eu passar três dias comendo matinho. Só que eu não sei se eu vou aguentar passar três dias comendo só matinho. Já está difícil para comer esse prato aqui, que dirá três dias. Quantos pratos eu não vou ter que comer? Gente, a rúcula é a pior. Nossa senhora. Nossa. É a pior, a rúcula. A história é a pior. O que é isso? 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 O que é isso?